A Escola Municipal João Silva, localizada na comunidade Pedra do Sal, foi o local escolhido para o encontro entre a Secretaria de Turismo, barraqueiros e os donos de bares da Orla da Praia da Pedra do Sal. O encontro foi com o objetivo de informar as mudanças que irão acontecer futuramente. Os bares localizados na Praia da Pedra do Sal serão reformados, recebendo uma nova estrutura, mas para receber essas melhorias, cada dono de bar terá que passar por cursos de capacitações. E com isso, tentar conseguir o selo de qualidade liberado pelo SEBRAE. Caso eles não consigam conquistar o selo, não haverá possibilidade de estarem ganhando as novas melhorias. Nós estudamos como será a gestão em termos de empreendedorismo dessas barracas, como é que será a remoção das barracas antigas, que destinação, quem terá direito a barraca, como serão os treinamentos, como é que serão as consultorias, como é que será o layout dessas barracas, as pessoas que não serão contempladas com as barracas, que destinos serão dadas a elas. Então, tudo isso a gente tem analisado com muito carinho e construído esse projeto, e a gente constrói esse projeto de forma para que haja, de fato, uma transformação da Praia da Pedra do Sal. A previsão para essa revitalização está prevista para o ano de 2015. Nós acreditamos, existe grande possibilidade, eu não posso aqui falar uma coisa absolutamente séria, porque são muitos fatores complexos e o que complica um prazo exato, mas a gente deseja que, no final de 2015, a gente já tenha essas barracas. O pior das hipóteses, em meados de 2016. Para os moradores da comunidade, principalmente para quem trabalha com a venda em bares, essas melhorias futuras é de suma importância para o crescimento e a valorização da Praia da Pedra do Sal. Rapaz, com certeza eu como líder, eu tenho entrado nessa luta, a briga é muito grande, a gente desacreditou, com certeza eu vou apostar na briga, e que isso vai acontecer, e que vai trazer um grande turismo para a nossa praia, e a nossa praia vai totalmente desenvolver, todo mundo vai ganhar o seu capital de giro para sobreviver com sua família.